Quanto à extensão, as constituições podem ser classificadas como constituições sintéticas ou constituições analíticas. Constituições sintéticas normalmente são aquelas em que acabam determinando no texto constitucional apenas os princípios, normas gerais que devem estabelecer os valores de uma determinada sociedade. Como exemplo que nós temos de constituição sintética, nós podemos destacar a constituição norte-americana, que existe há mais de 200 anos. Quando nós falamos a respeito de constituições analíticas, são aquelas que acabam estabelecendo vários temas que os representantes do povo entendem como importantes para uma determinada sociedade. Muitas vezes são constituições longas porque acabam tratando de temas que poderiam estar previstos em normas infraconstitucionais. A Constituição de 88 é considerada uma constituição analítica. E aí Obrigado.